Treta envolvendo Titiabel Ferreira deixa a torcida louca após jogo do Palmeiras. É um jogo difícil, é jogo de competir, é jogo de detalhe, a gente teve nossa chance e não conseguimos fazer este velho deles também não. Óbvio que a gente quer sempre vencer ainda mais quando joga em casa, perdemos o jogo passado em casa, empatamos hoje, mas isso é o brasileiro, a competição é difícil. A gente sabe que regularidade é até o fim, a gente viu como foi no passado e a gente vai seguir, sempre procurando somar pontos. É, pensar agora em fazer pontos fora de casa, em vez de ser fora de casa, porque deixamos escapar duas oportunidades de fazer pontos em casa, então a gente sabe que no brasileiro é difícil, mas ok, foi um jogo duro, é duas equipes que sempre buscam a vitória e hoje o empate, acho que pelo que o jogo apresentou foi justo. Cara, jogo tipo de campeonato brasileiro, duas equipes bastante qualificadas, não era um jogo bem disputado, ainda mais o Palmeiras que vem na cara e deixa de marcar homem a homem, dificultou um pouco a nossa saída. A gente optou por fazer mais jogo direto exatamente por isso, mas é um resultado importante, o Palmeiras dentro da sua casa é fortíssimo, então é dar sequência para a temporada agora, trabalhar, quarta-feira tem Libertadores para a gente retomar o caminho das vitórias. Me parece que o Flamengo não vai dar entrevista coletiva, só o Tite, os jogadores não. Gente, vocês estão de sacanagem. É verdade. Mas que coisa mais ridícula. Eu acho assim, quando o jogador se sujeita a não dar entrevista, a não conversar com o público, a não conversar com as pessoas, então vocês merecem tomar a cacete, meu irmão. Vocês merecem tomar pau. Vocês não podem, a gente não pode aliviar para quem é covarde de não dar entrevista depois do jogo. Vocês, para mim, são jogadores covardes. E eu tenho que aguentar, ali quando vem fora, todas as ofensas que vão de fora para o Síris. E não é da torcida do Palmeiras, não é. Não é. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para te educar. Então as ofensas que eu soube, ela é do jogo. Mas com os Parada é muito feio, cara. Com os Parada é muito feio. Eu tenho que limpar a minha cabeça, tenho que limpar o arroz, é feio. Então, para essas, só para essas pessoas, não para a torcida do Palmeiras, porque ela tem todo o direito. E eu estive aqui, e tem uma etapa muito bonita que me orgulho aqui. O nosso trabalho aqui, ele foi digno, ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do Trabalhamento. E eu sei disso, e eu tenho isso na minha memória gravada, muito forte. Concordo contigo sobre a discrepância de investimento do Flamengo. É impressionante, como os caras contratam o valor de jogadores, nível. E é por isso também que eu sou muito admirador do seu trabalho, que você faz mais com menos. Porque o Palmeiras, apesar de top, não investe tanto no time como o Flamengo. Para o nível técnico que a gente tinha hoje à disposição no gramado, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, não teve muita briga? Eu sei que é competição, que o jogo é pegar, mas tem muita briga e pouco futebol? Boa pergunta, sim. Não é o gramado, eu já vos disse, eu sou o primeiro a reclamar de tudo, não é? Vocês dizem que eu reclamo de tudo. Eu vos garanto que não é do gramado. Há gramados naturais muito piores do que os nossos sintéticos, e o primeiro sintético foi o do Atlético Paranaense. E porquê que tem? Tem porque a quantidade de jogos que há no Brasil, é impossível manter uma qualidade, um gramado, como por exemplo tem o Corinthians. O Corinthians, só joga lá o Corinthians. Quando o CBF, se assim posso dizer, conseguir meter em todos os campos a qualidade do gramado que está, por exemplo, no do Corinthians, aí nós podemos reclamar dos sintéticos. Eu já fui jogar a vários campos grandes e o gramado é... Pronto, é você que está a falar, eu nem queria falar nisso. Sim, é ruim e vocês sabem, é ruim, é muito mais propício a lesões e entorces do que o gramado sintético. Agora me diz, não. É uma adaptação, a gente tentou fazer ontem o aquecimento no gramado sintético que tem no Ninho. É muito diferente. Não é pouco, ela é muito. Estabelecer a velocidade da bola, uma hora a batida embaixo. A conchinha que vai fazer um passe cavado, ele dificulta. E a adaptação, ela tem que ser de todos. Por quê? Porque se está liberado pela situação, compete a nós estabelecendo. E também nos adaptarmos a uma situação que ela é, e ela é notória. Diferentemente, por exemplo, o gramado aqui é diferente da Arianda Baixada. A Arianda Baixada, ele é de pó, de fibra de coco. Então ele fica com diferente. Não é como tem o sintético daqui, que ele é de borracha.